Chega de pagar caro no petit gâteau no restaurante, agora você vai aprender fazendo a sua casa com apenas 15 minutos de preparo e com ingredientes fáceis que você tem aí no seu lar. Essa receitinha rende apenas uma porção. São duas colheres de açúcar, duas colheres de farinha de trigo, três colheres de achocolatado em pó 70% cacau ou mais, uma colher de margarina, um ovo e uma barra de chocolate que dê pra derreter, algumas não derretem legal. Pra misturar eu vou usar esse mini liquidificador, mas você pode usar uma batedeira normal. E pasmem, não tem segredo, você vai misturar todos os ingredientes sem ordem específica, vai bater e vai ficar pronta a sua massinha. Ela tem que ficar nessa consistência e você precisa deixar ela descansar por 5 minutos. E eu vou usar uma forminha de empada que você acha em qualquer 1,99 por aí. E aí tá o segredo do petit gâteau, você coloca o chocolate no meio da massinha. E pra melhorar mais ainda essa receita, ela é feita na air fryer, você coloca por 10 minutinhos e fica pronto. Olha só que massa linda. Agora é só desenformar e aproveitar essa delícia. O meu quebrou um pouquinho ali em cima, então acabou saindo um pouco do recheio. Mas olha só gente, essa massa macia, gostosa, minha sobremesa favorita. Podem fazer aí na casa de vocês. Se não der certo, podem vir aqui me xingar.